Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é dia 1º de junho e nada mais justo do que eu trazer para vocês o que? Os meus acabados de maio. Isso mesmo, ó. Trouxe meus acabados aqui, tá? Vou mostrar tudo que acabou para vocês no mês de maio. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Sei que eu estou sumida por aqui, mas vou tentar me dedicar, tá bom? Mas antes de eu mostrar para vocês, eu já peço que vocês deixem um like para me ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações no sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram, TikTok ou qual é esse que está aí no cantinho da tela. Então, bora para o vídeo. Ó, gente, não sei se é muita coisa, porque eu não sei, né? Porque eu não parei para contar. Mas vou conversar para vocês com os produtos de cabelo que acabaram, tá? E vou indo conforme eu vou pegando aqui. Mas, respondendo a pergunta de uma inscrita, ela me perguntou, gente, se... O nome dela é Daiane, ela também tem um canal aqui no YouTube. Ela me perguntou se os meus acabados é correspondente ao mês. Tipo assim, são produtos que eu comecei a usar no mês e acabou no mês mesmo. Não, gente. São produtos que eu estou usando, só que quando chega no mês específico que ele acaba, eu guardo para poder estar gravando para vocês o que acabou no mês. E não é produtos que eu usei só no mês correspondente, entendeu? Vamos supor, ah, tem produtos aqui que eu estou usando desde março. Tem produtos aqui que eu estou usando desde fevereiro. E acabou no mês de maio. Então, eu guardei a embalagem para gravar para vocês. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. Bora lá. Vou começar pelo creme de penteada da Yasmin Salon Line Kid. Vocês virem uma comprinha de farmácia que eu comprei para ela testar. Esse aqui é creme para pentear caixinhos definidos e da tração e trança e brilho. Ele é antifreeze para cabelos 2A, BC, 3A, BC e 4A, BC. Para cabelos secos e com frizz. Ele é vegano, uso diário, sem enxágua e sem sal e é dermatologicamente testado. Ele tem cheirinho de melancia, tá? Contém 1kg e aqui promete render até 30 aplicações. Ele trata e define. Não sei se durou 30 aplicações porque a Yasmin não contou, tá? Ó, ele é da Salon Line. É um creme rosa. Tem muito, muito cheiro de melancia. Muito, muito mesmo. Isso aqui eu acho que foi 30, foi 35 reais. Eu não lembro o valor. Mas assim, a Yasmin gostou. O cheiro fica no cabelo. Não é um cheiro enjoativo. Eu descobri até que tem outras fragrâncias. Tem de tutti-frutti, acho que tem de morango também, se eu não estou enganada. Porém, assim, ela gostou. Eu já não achei que ele ia lá essas coisas no cabelo dela, não. Ela, quando usa o creme da Scala, eu acho que define até mais, deixa o cabelo dela mais bonito. Mas ela falou que gostou. Então, assim, se ela aprovou, quem sou eu pra falar, né? Então, ó, pra quem tem criança de cabelo cacheado, Salon Line, tá? Não acho barato, não. Prefiro Scala. Outro produto de cabelo que acabou é uma máscara da marca Nature Drop. Máscara de camomila, ó, 150 gramas. Ela é uma máscara de hidratação. Eu recebi na minha caixinha da Glambox. Eu não dava nada por ela quando eu recebi, mas gente, além dela ser muito, muito cheirosa, o cheiro fica no cabelo e ele realmente hidrata, tá? Porém, é um produto bem carinho, porque quando eu pesquisei, se eu não me engano, acho que era em torno de uns 70 reais. Pelo valor, eu não compraria, tá? Mas pelo produto, sim, eu recomendo. Ela é muito, muito boa, hidrata bastante e é muito cheirosa. Aprovada. Outro produto de cabelo que acabou aqui também é uma máscara capilar. É da linha Natura Ecos Murumuru. Ela é uma máscara reconstrutora anti-quebra. Ó, ela vem nessa embalagem aqui. Eu usei toda, toda, toda. Quem conhece a Natura sabe que é uma marca, tipo, maravilhosa, custo-benefício bom. E, gente, tem cheiro de riqueza isso daqui. O cheiro fica no cabelo. Eu senti uma pegada de reconstrução no meu cabelo e é muito perfeita. Eu só não lembro se eu recebi na caixinha da Glambox ou se foi troca de pontos, tá? Mas, assim, ó, super aprovada. Quem conhece Natura Ecos sabe a perfeição que é. Então, perfeita. Se eu tivesse que comprar, compraria. Acho barato? Não acho barato por conta da quantidade, que ela só vem 200 gramas. Mas ela é perfeita, então, sim, vale o investimento. Outro produtinho que acabou aqui é um gel cola. Do meu marido, no caso. Gel cola alta fixação com silicone extra brilho sem álcool 500 gramas. Ó, eu nem lembro se foi eu que comprei, se foi ele que comprou. Mas, enfim, é um gel bem baratinho, que promete fixação do cabelo e ele usava bastante. E ele gostou, gente, ó, tá vazio, tá? Eu não lembro quanto foi o valor, porque eu nem lembro se foi eu que comprei ou foi ele. Mas, enfim. Outro produtinho de cabelo que acabou também foi da Natura Ecos, ó, que é a máscara Patauá 200 gramas. Ela promete fortalecer o fio e é antifraquecimento. Pra quem usa química, ela é perfeita e ela também é muito, muito cheirosa. Tem um cheiro, assim, que eu não sei explicar. Entre a de Murumuru e essa daqui de Patauá, eu prefiro a de Patauá. É muito mais cheirosa. E, gente, perfeita, perfeita. Essa aqui, é por isso que eu confundo. Eu não sei se foi essa que eu recebi ou foi essa que eu troquei. Mas é perfeita, sabe? Ó, maravilhosa. Recomendo bastante. Também não acho barato, mas vale o investimento dela. Bom, gente, de cabelo que acabou foi esses cinco itens aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que acabou de skincare. Acabou o meu cero da L'Oreal Paris Revitalift 1.5% de ácido hialurônico puro. É esse aqui. Eu recebi, se eu não me engano, acho que foi de brinde da Glambox, porque afinaram com o meu cupom ou eu recebi porque eu era diamante vermelho, tá? Ó, esse aqui é um cero preenchedor de ácido hialurônico. Ele promete diminuir as linhas de expressões, promete retardar o envelhecimento precoce, ele promete clarear as manchinhas. Então, assim, eu usei ele durante, acho que um mês e meio, se eu não tô enganada, tá? À noite, antes de dormir. Eu sempre aplicava ele. O que que eu achei desse produto aqui? Não achei que ele minimiza as linhas de expressões, tá? Mas eu achei que ele deu uma clareada nas minhas manchinhas de melasma. Eu tenho manchas de melasma aqui e tenho aqui e eu tenho um pouco aqui na testa também. E eu acho que ele deu uma clareada, tá? Ele não assim, não fez uou, não achei. A não ser que eu tivesse que dar continuidade, porém, é um produto bem caro. Quem conhece, né, a L'Oreal Paris, essa linha aqui, ó, sabe que é um produto caro. Então, assim, eu não investiria pelo valor, porque, gente, eu sou assalariada, né? Mas o produto, assim, realmente é muito bom e eu gostei de ter recebido. Perfeito. E ele contém 30ml. Aprovado. Outro produto de skincare que acabou e quando eu recebi na Glambox eu não dava nada por ele, tá? É uma máscara, máscara. É um creme facial, óleo de abacate, vitalidade da pele, 30g da marca Fio Cosmético. Eu cortei pra usar até o final, tá? O que que acontece? Quando eu recebi esse produto aqui, ele tem um cheiro de produto barato, tipo assim, um cheiro de produto de mercado, sabe? Eu não sei se vocês conhecem, na época existia um creme chamado creme rícino, que era pros cabelos, era um creme colorido. Então, quando eu era criança eu usava esses cremes pro cabelo. E tem exatamente esse cheiro. Então, quando eu recebi, eu não dava nada por ela. E quando a textura também parece textura de creme vagabundo, sabe? Um cremezinho barato de farmácia, de mercado, não sei. Só que eu passei a usar ele antes da maquiagem e, gente, ele é muito perfeito, porque ele deixa a pele bem sequinha. Você sente que sua pele foi hidratada, porém não deixa com aspecto oleoso, tá? Ele é um creme, ó, rico em vitaminas, minerais, antioxidantes. O creme facial óleo de abacate repõe a vitamina da pele, promovendo suavidade, vitalidade e hidratação intensa. Ele deixa com aquele toque aveludado, como se desse aquele efeito blu. Sabe? Como se... Eu não sei explicar. Fica como se eu tivesse passado um pouco de maisena no rosto. Aí fica aquele toque acetinado. Muito perfeito. E eu amei. Usei ele até o final. E eu fiquei rindo de mim mesma, porque eu falei, hum... Joguei, né? Joguei. Joguei mesmo. Mas perfeito. Eu não lembro o valor dele na época que eu recebi na Glambox. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não lembro o valor, não. Mas tá aprovadíssimo. Se eu tivesse que ver pra comprar em alguma farmácia e tivesse um valor ok, eu compraria. Diz quem quer? Só acabou esses dois. Agora vamos para produtos aleatórios de autocuidado. Acabou mais um Barla, que meu marido usa bastante na bota dele e aí as minas sapatilhas pra pré-escola. Né? Vocês sabem que... Isso aqui é ótimo pra prevenir chulé, porque mantém o pé sequinho. Quem tem hábito, né? Que usa bota, sapatilha, sabe que o pé fica suado. Então isso aqui, ó, não deixa suar o pé e não deixa dar chulé. Então tá aprovado, tá? Esse aqui é a versão pequena que ele comprou de 80 gramas e tem outra de 80 gramas que ele comprou também. Comprou aqui na farmácia perto de casa mesmo. Esse mês de maio acabou o meu perfume Florata Blue, da O Boticário. Esse aqui é a versão, aquele azulzinho, tradicional. Eu ganhei de uma paciente do consultório. É a segunda vez que eu tenho esse perfume. A primeira vez eu ganhei na versão, quando era a embalagem antiga, né? Quando foi lançado. Eu usei ele e ganhei esse aqui de uma paciente. Durou bastante. Ele é bem cheirosinho, tem um cheiro suave. Não é aquela coisa, assim, pesada. Ótimo pra usar em dia a dia. E acabou, tá? É um produto que se eu tivesse que comprar, eu não compraria. Porque, assim, por mais que ele seja cheiroso, não é o cheiro que me agrade, assim, de, ai, vou comprar, não vivo sem. Não, então se eu tivesse que comprar dele, eu não compraria. Até porque quem me conhece sabe que o meu favorito aqui da Florata, por enquanto, era o Florata Red, né? Que eu ganhei do meu marido. Porém, ele me deu o Flores Secreta e é perfeito, que é aquele pink. Então, assim, tá esses dois no ranking, entendeu? Então, esse aqui, se eu tivesse que comprar, não compraria. Mas quem quiser me dar de presente, eu aceito de boa e ficarei muito feliz. Bom, de desodorante aqui, acabou três desodorante. Acabou o H2O Evolútil Sensual. Baratinho, acho que foi R$5,00, R$6,00 que meu marido comprou. Vocês viram na companhia de farmácia, né? A última, eu acho que eu postei de autocuidado, foi meu marido que comprou. Acabou o outro sensual também. No caso, esse aqui era o da Yasmin, acabou o meu, um dela. E acabou o energizante H2O. Ambos são cheirosos, tá? Protege muito bem. E é bem baratinho. Então, assim, perfeito, aprovado. E de sabonete, esse mês que acabou, gente, vamos lá. Acabaram cinco. Cinco sabonetes no mês de maio. Quem viu as compras de autocuidado, viu que meu marido comprou um monte de sabonete da Pamolive, né? Então, todos eles já acabaram, tá? Ele teve até que comprar de outras marcas. Ó, acabou o Pamolive Renovação Hidratante com Algamarinhas e Óleo de Amêndoa Doce. Acabou. Acabou o Pamolive Nutrição Luminosa, Óleo de Argan e Óleo Complex. Ele tem cheiro de óleo mesmo. Acabou o Pamolive Nutrição Esfoliante. Jasmine e Manteiga de Cacau. Por mais que ele tenha Jasmine, eu não achei ele tão cheiroso. Eu achei que ele seria bastante cheiroso por conta da Jasmine, mas não é não. Acabou o Pamolive Nutrição Saudável Oliva e Aloe Vera. E por último, sem ser Pamolive, acabou o Flor de Pê Água de Coca e Alecrim. Perfeito pra usar no verão. Muito cheiroso, muito refrescante, maravilhoso, perfeito. E acabou o Albany Frutas Vermelha com Óleos Essenciais Perfumação Douradora. Não acho ele tão cheiroso, tá? Sobre os Pamolive, gente, que meu marido comprou, de todos que eu usei, o que eu mais gostei foi o de pétalas de rosa. Foi o meu preferido. Ele é muito, muito cheiroso, sabe? Deixava o meu banheiro super cheiroso, o meu quarto, perfeito. Ainda não consegui achar o de melancia e lixia que vocês falaram. Mas assim que eu encontrar, eu vou comprar e vou testar. Então, de sabonete que acabou. Foi esses quatro, seis sabonetes, né? Seis sabonetes. Vamos lá ver quantos produtos eu acabei esse mês. Ó, a sacola tá vazia. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito produtos acabados nesse mês de maio. Me contem aí o que vocês acharam, se foi muita coisa ou não. Eu acho que não foi muita coisa não, né? Geralmente, eu sempre passo de vinte aqui. E me contem aí se vocês conhecem algum desses produtos, se vocês já usaram, gostaram, tá aprovado, não tá? Me deem dica de produtos aqui pra eu comprar pra testar. Produtos com custo-benefício. Sou assalariada e não tenho dinheiro, tá? Por favor, deixem aí nos comentários. E se vocês chegaram até aqui, deixem um emoji de lixeirinha, tá? Pra eu saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Gente, me desculpe pelo sumiço. Eu espero que... Tipo, eu não vou fazer o possível pra aparecer mais aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like. Me ajudem na divulgação do canal. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E se quiser me seguir nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Kwai, é esse que tá no cantinho da tela. Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau! Fui!